Oi gente, Haggard aqui e voltamos com Alice The Match of the Time da última vez! Nós paramos aqui, mas aqui Haggard, sim aqui, porque aqui em cima está o quebra-cabeça dos uminatis que a gente viu, que tem um olho no meio, que eu pedi para vocês acordarem. Então nós temos que achar as próximas peças e claro, as peças não são nenhuma aqui perto, com certeza a gente vai mexer nessa peça e de repente vai abrir aqui. Podemos ver aqui que claramente o quebra-cabeça é a cara do Nicolas Cage. Não, não é não. Tá, então vamos continuar e vamos achar as peças que devem estar espalhadas por todo quanto é cu de lugar e do caralho. Então vamos achar, né? Opa, tem alguma coisa aqui. O que temos aqui? Um caminho! Oh, boa! Olha só, um beço com um olho e uma boca! Sai, coisa satânica! Sai, coisa satânica! Eu detesto coisas com pedaços de corpos humanos assim, sério! Sempre me dá agonia quando eu vejo essas coisas. O que temos aqui? O que temos aqui? Tem um botão em cima da mesa! A porta abriu na hora que eu subi em cima do botão, então beleza! A porta vai fechar? É, a porta fechou! A porta fechou! Opa, o que é isso? Ah, sai um risco aqui. Bem complicado, deixa eu ver. Vamos subir! Uhul! Ah, aqui tem uma peça! Boa! Achamos uma das peças da cara do Nicolas Cage. Ixi, será? Será? Deixa eu ver. Se eu apertar aqui também abre ali. Abre, né? Boa! Então... Rapido! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai... Vai, 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 vai... Vai! Vai! Beleza! Eita! pegamos a outra peça beleza Creuza beleza lá na Creuza beleza lá na Neuza beleza Creuza, beleza lá na Neuza beleza Mari Creuza pegamos ela então vamos atrás da outra aquela ali parece então ser a mais difícil vamos ver se tem adeus otário ela não sabe escadas ela não sabe escadas ah, retardada e aí ruína beleza iiii, adeus otário peraí, deixa eu ver eee, aí oi, ela tá dançando mas não tem nada não só tá começando o fim de semana o meu descanso e a posição vai, você bugou dentro da escada opa opa vai, atira mais um não, 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 tira mais um opa morre, morre 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 opa eita porra você tá nervosa tá nervosa tá muito nervosa hein tá nervosa subir aqui na escadinha que você não sabe a escada e aí, beleza? toma tchau mais alguém mais alguém vocês são muito burras essas burras não perdi vida nenhuma porque eu não vou perder vida pra um agilmentice dessa que ainda é muito fácil de matar antigamente era difícil, né? antigamente antigamente era difícil olha a borboleta, gente do efeito borboleta vocês já assistiram esse filme? cara, esse filme é massa eu gostei mais do um com o Ben Affleck mas eu não gostei dele ser o Batman não, ele não pode ser o Batman, velho o Batman não é o Ben Affleck ele não tem nada a ver, velho caraca, ele é muito nada a ver pra ser o Batman, velho sério mesmo caramba, cara opa que isso? um soldadinho que soldadinho? uou tem aqui a dentinho olha uma palma de mão com o olho isso aqui me lembrou aquele filme lá do Labritch Fall sinistra aquela cena muito nojenta ae pegamos todos agora vamos montar a cara do Nicolas Cage aqui 24 movimentos esse 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 espera aí vamos puxar o olho pro lado certo a gente pode baixar esse olho levantar esse pedaço da cabeça este puxar isso aqui pra cá opa puxar o nariz pro lugar a boca ae bebê vadia e ae eu sou a vadia caralho vadia oxi vadia morre vadia bebê vadia ela grita que nem um porco ela grita que nem um porco que coisa escrota caralho como é que faz aqui doido beleza eu já matei as vadias caralho matar as vadias opa liga aqui liga aqui eu podia ir pra ali podia mas é melhor eu chacular direto pra lá eita caralho velho ele pega a gente no ar doido ó dando esse loop assim uuuu 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 quando vocês eram crianças vocês também tentavam dar esse loop no parquinho uma vez eu quase consegui eu quase consegui mas não tive coragem não velho opa caraca já pensou fazer isso aqui no parquinho aqui ó eu vendo na tv tipo esses caras tipo jackass essas coisas eu não lembro onde é que eu vi eu vi que é possível fazer isso mas só que você precisa de muita força velho e quem é que tem coragem de fazer isso eu geralmente eu subi até o alto assim ó e pulava caraca velho era doido a gente pulava uns 3 metros de altura hoje não faço mais isso mas você pensa cara como é que eu tinha esperado de fazer isso faço a vadia iiii ae ae opa opa tem algum escondido aqui não se não tem então tá bom a gente sempre tem que ficar de olho caraca ver esse bebê girando ali caraca me lembro demais quando eu fazia isso opa estou sentindo vozes de vadias estou ouvindo vozes de vadias você está aqui vadia opa tá nervosa calma ae morre vai que boneca do satã vem eita porra essa coisa explode velho a boneca do satã é foda ixi eu tenho que voltar pulando por aqui sim aqui eu pegarei mais impulso para a daí eu pular ali e para ali o cara passa mais um bebê vadia eita poxa tem uma coisa eu tenho uma lembrança ali tem uma memória como é que pega ela não se faz aí que eu manjo dos bugs eu manjo dos bugs eita porra está com pressa bebê vadia bebê vadia morre grita 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 morre bom tá brincando tinha que tinha uma memória cara era aqui aqui em cima como é que eu faço eu acho que eu tenho que ir para aqui ó ah tô vendo tem como pular ali ó venha lembrando tem uma ferramenta para todas as tarefas mesmo o foneiro humble tem um trabalho especial como você conseguiria o gin de uma barriga em uma barriga tá bom sua velha bêbada adeus velha bêbada o que temos aqui o que temos aqui o bolinho deixa eu pegar a borpau a borpau é mais rápida de legal legal boa garrafa butler vocês podem não acreditar quer dizer claro que vocês acreditam mas estamos 100% na lista caraca gente é muito foda jogar o jogo pela primeira vez pegar 100% não é para qualquer um não é só para mim mesmo porque eu sou foda mas vocês também são foda porque vocês são meus ninhos todos os meus ninhos e ninhas são foda aqui nós somos os reis da zoeira porque a zoeira não é vende não é vende vem aqui me dá alguma coisinha eita pô as vadias tearam um pouquinho de vida minha mas tudo bem tudo bem eu estou um pouco me deixando para as vadias mas bem que invadir são legais se é que me entende se é que me entende caralho quanto lugarzinho tá doido é muito lugar escondido este meu jeito de viver ninguém nunca foi igual tudo tudo a minha vida é fazer você comer mingau pelo mundo viajarei eita concha legal ainda faltam algumas conchas vamos lá caraca eu vou ficar com mais rosas ainda tá porra ae de pergunta ah caraca eu queria lutar aí você está Alice quando alguém usa jamais se dá conta que está usando o que é quando você usa você não se dá conta que está usando o caixão o que será peraí vamos pensar bem quando você usa você usa ela mas você não percebe que está usando o caixão porque não tem como você perceber que você está usando o caixão porque você já está morto não é quem está morto não repara nada caraca só mais um a gente vai ficar com mais uma rosa caraca a gente está entupido de rosas bom que a gente está pegando tudo opa legal boa bom que não faz luta né eu gosto desses de quiz são uns quiz bem interessantes tem alguma coisa para cá não não tem então vamos continuar que isso olha só cara uma escultura do chapeleiro que legal doido essa eu não tinha visto olha só bem escondida aqui será que é um easter egg olha só um easter egg do chapeleiro quem diria um chapeleiro de madeira legal gostei uma cama opa vamos dar uma dormida ah não dá uma cama cheia de sangue que coisa sinistra eu gosto de voltar por onde eu passei não ixi fiz coisa fiz besteira beleza tem pessoas que tem isso né tipo se chama toque toque aquela coisa que a pessoa tem manias estranhas eu gosto de passar por onde eu já tenho passado eu não gosto de voltar para o outro caminho é engraçado isso tem muitas pessoas que tem essas coisas ixi plataformas são todas assim cara caraca vestir de boboletinha que fazia uma groja aqui por causa que ele você pode ver essas plataformas andando em pé tem aquelas pessoas que tem aquelas manias também de ah não posso pisar em linhas ou coisas do tipo é engraçado né as pessoas que acontece isso e não é poucas gente não são muita gente eu acho que todas as pessoas tem isso mas é foda só quando isso começa a prejudicar você nas coisas entende mas de resto é normal na vida das pessoas você só precisa ser controlado entende ah não tem como entrar aqui velho achei que dava droga fui enganado cada um com suas doideiras então digo aí qual é a mania que vocês tem seja alimentar seja de não pisar em linha qual é uma agonia uma mania que vocês tem de fazer cara eu quero saber quero saber tô curioso pra cima subindo opa o que tem aqui o que é isso é uma peça de quebra-cabeça sim eba vai me beijar gato um perfeito e eu sou perfeito judge hora de colocar seu novo cabeção eita que isso ah eu controlo ah eu controlo a cabeça vai ah eu controlo a cabeça que doido engraçado aí vai não eu tenho que ir pra cá isso aqui me lembrou aquela fase do sonic as fases especial do sonic tchau cabecinhas é eu acho que eu perdi deixa eu ver tem que ir aqui quando eu aperto espaço ela acelera ah não é a segunda fase vamos lá vamos conseguir vamos conseguir ele vai bater o flamingo vamos pra trás pra frente e não pra trás pula pra frente e vai não vamos lá acelerar 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 vai ae eita porra tem que ter que dar pra não cair aqui tô quase tô quase ae ae consegui desci vamos lá baixa 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 aqui não droga vai cai na escadinha vai 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 ae beleza vou no canhãozinho like Donkey Kong like a Donkey Kong coloca na mira força 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 e atira não vai lá cabecinha 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 cai do canhão bonequinha e vo ae vai pra frente vai pra trás vai pra frente e quebra ae chum eita porra caralho pula vamos lá vamos lá pro lado pro outro e pega a cabeça da Alice chuta pro lado chuta pro outro ae gol tá vamos lá vamos controlar a cabeça da Alice eita porra eita porra pra onde pra onde não tô vendo não não vamos lá eita porra eita porra e foi não cai vai cai 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 aí vamos lá ninho vamos lá ninho a gente vai conseguir agora opa vai opa calma aí agora sim deixa eu pensar bem vai sai pra lá capetas eita o que eu tenho que fazer eita não eu tenho que segurar 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 aí eu já tenho que cair aqui já pra ir pro buraco boa vai 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 uou vai uuuu tan 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 tat 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 toni ah beleza ah ixi eu não pulei naquelas plataformas né que ficaram naquela hora mas depois eu volto qualquer coisa mas eu volto değil orpe claro né haha então a próxima é pra cá então vamos descer Vamos lá Eita, eita Não, calma Alice, calma Calma, calma Calma, devagar Não queime o rabo Não queime o rabo Ai Não queime o rabo Alice Que você tem um rabinho bonito Não Tem espinho aqui, velho Caralho Oh, legal, primeira vez que eu vi assim Vai, vai, vai Opa, opa Não É, depois eu tento Ah, é isso aí, gente Eu vou terminar o vídeo por aqui Se gostaram do vídeo Dê seu like Dê seu favorito E se inscreva no canal Se você não for inscrito Compartilhe com seus amigos Para que eles também se inscrevam E na próxima a gente vai descer Aqui nas profundezas Das bonecas Tem alguma coisa aqui? Não E vamos lá É isso aí, gente Hagel aqui Hagel partido E até a próxima Falou a todos E... Fui Música Música A CIDADE NO BRASIL